Fala galera! Tudo bem? Muito que bem! Aqui tá ótimo! Antes de começar o vídeo, se inscreve aqui no canal, deixe seu comentário, deixe seu like, compartilha com os amiguinhos Quero agradecer vocês por todas as mensagens de carinho, de positividade, agradeço muito Eu li todas as mensagens, não consegui responder todo mundo, mas eu li todas E eu agradeço muito pela mensagem que cada um deixou pra mim Por hora tudo já se ajeitou e eu tenho certeza que daqui pra frente tudo vai melhorar Gente, fim de ano acabando, aquela coisa que você fala assim Vou fazer várias metas pra 2017, querendo ou não, muitas pessoas ficam meio tristes assim Ah, o Ana Cabano, não conseguiu realizar as coisas que desejava E aí eu pensei em fazer esse vídeo pra compartilhar com vocês de onde eu tiro tanta força pra prosseguir e pra não desistir dos meus sonhos E eu agradeço muito o carinho de vocês e a força de vocês Mas eu também queria agradecer ao Flávio Augusto Pra quem não conhece o Flávio Augusto, ele é um empresário e cria conteúdo pra internet da página Geração de Valor Foi através dele que eu consegui me inspirar a cada dia e a realizar os meus sonhos Pra quem não conhece a página Geração de Valor, eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo E vale muito a pena conhecer a página Fala sobre empreendedorismo, fala sobre sair da zona de conforto, seguir os seus sonhos E foi através dele e desse conteúdo que me inspirou e aí eu quero compartilhar isso com vocês E basicamente o livro do Geração de Valor, esse daqui, foi um dos principais materiais com que fizeram que eu me inspirasse cada vez mais a prosseguir com os meus sonhos É algo assim fantástico, super fácil de ler, tem vários charges E com isso tudo de conteúdo que eu consegui com o Geração de Valor, eu aprendi a sair da zona de conforto A pensar fora da caixa A não seguir o mesmo tipo de raciocínio que as pessoas têm E eu aprendi com o Geração de Valor que eu não preciso de faculdade, eu não preciso de uma formação pra eu ter sucesso na vida Eu não preciso passar 30 anos trabalhando numa empresa Aquele pensamento convencional que a maioria tem Que você tem que trabalhar 30 anos numa empresa, ter carteira assinada pra um dia se aposentar e ficar de boa Eu nunca tive esse tipo de pensamento, eu nunca idealizei Ah, eu quero me aposentar um dia Eu não quero precisar desse tipo de coisa Nunca tive esse pensamento padrão E o Geração de Valor me mostrou exatamente isso Pra quem não sabe, o Flávio Augusto é milionário Ele é fundador da WiseUp E o cara é brilhante E ele nunca teve formação E ele realmente me mostrou que pra ser uma pessoa de sucesso Você não precisa ter formação Você não precisa trabalhar por anos Você precisa idealizar algo que você gosta E você precisa acreditar no seu sonho E acreditar que você consegue E é claro que não basta só acreditar Você tem que se mover E é claro, você precisa abrir mão de muita coisa Vocês estão acompanhando minha trajetória E vocês estão vendo que eu abri mão de muita coisa nesses últimos tempos Justamente porque eu tenho um sonho Eu tenho um ideal Eu vou até ler um trechinho do livro do Geração de Valor pra vocês Sejam inconformados e mude o mundo Olha aqui Hoje uma pessoa tentou me convencer De que não conseguia cumprir seus objetivos Por falta de tempo Lembrei então de uma frase bem antiga do Geração de Valor Se falta de tempo realmente fosse uma justificativa Para não tirar os planos do papel Somente os desocupados teriam sucesso Ou seja, quem é conformado nunca vai progredir Que a verdade seja dita A verdade dói Quem se conforma pela realidade que tem Vai ser, infelizmente, uma pessoa fracassada Porque se você tem um sonho E você tá no comodismo Botando desculpa E no vitimismo Você nunca vai progredir Porque se temos um bom coração A cabeça pensa bem E todos que tá perto da gente Já progrediu Glória a Deus e amém E uma das charges Que mais me fizeram refletir nesse livro De Geração de Valor É de um gavião Tirando uma roupa de galinha A primeiro momento ninguém entende Mas se você fica cinco segundos Olhando É suficiente? Cara Um gavião Tirando uma roupa de galinha É uma boa ideia Eu vou até deixar esse desafio pra você Que esse gavião Tirando a roupa de galinha Representa pra vocês Deixa aqui embaixo nos comentários Que eu quero ver Que tipo de interpretação Vocês tiveram dessa imagem Me digam, sério Ou seja, amor e amor Se você fica seguindo a boiada Você vai ir pro matadouro Você vai seguir todo mundo E sua vida vai ser igual Das outras pessoas Então você não pode seguir a boiada Você tem que pensar diferente Você tem que se questionar Como eu sempre diz Em todos os vídeos E outra coisa muito bacana Que aconteceu hoje comigo Eu entrei no YouTube E eu não sou seguidor da Kéfera Não sou fã da Kéfera Vi o vídeo dela Que ela fez Falando a respeito Sobre desistir do canal dela Aí eu falei Cliquei E cara Eu passei a admirar ela A beça Nesse vídeo Ela conta Que ela não abandonou o YouTube Ela simplesmente Tá vivendo mudanças Exatamente como eu E ela tá abrindo mão De muitas coisas Porque ela tem o sonho De ser uma atriz reconhecida Eu me identifiquei muito Com essa postura dela Ela fala que você tem que ser questionador Que você tem que sair Da zona de conforto Assim como o GV me ensinou Eu passei a admirar a Kéfera Ela é a maior YouTuber brasileira E mesmo assim Ela não se importa com isso Porque o sonho dela O objetivo de vida dela É ser uma atriz reconhecida Então Kéfera Todo o meu apoio pra você Você foi muito corajosa Saiu da zona de conforto E tá indo atrás dos seus sonhos E é aquela história Quem não Ai caralho Ai caralho E é aquela história Quem não se arrisca Não progride Se você não se arriscar Se você não sair da zona de conforto Se você não tirar essa sua bunda do sofá E parar de assistir televisão o dia inteiro E ir atrás dos seus sonhos Você vai ser mais um na sociedade Vai ser fracassado Então Monamu Se você não arriscar Pode ter certeza Que sua vida não vai mudar É por mais que as pessoas Te chamem de louco Falar Nossa você é louco Você tava na estabilidade Gente Estabilidade não existe Eu já falei diversas vezes Estabilidade não existe Se te chamam de louco Se você abandonou a faculdade Abandonou o trabalho Porque não é isso que você acredita Todo mundo te chama de louco Então pode ter certeza Monamu Você tá no caminho certo É agradeço de novo Por todas as mensagens positivas de vocês Mais uma vez falando Vale muito a pena conhecer o conteúdo De geração de valor O Flávio Augusto ele produz muito conteúdo É podcast É livro Tem um blog Tem um canal no YouTube É Foi isso Espero que vocês tenham gostado Espero que nós possamos ser mais questionadores Sair dessa zona de conforto Pensar fora da caixa Feliz Natal pra todo mundo Um cheiro Meus gostosos E até a próxima Tchau